A estrela solitária se movimenta no mercado, em busca de reforços para a equipe que vai encarar o glorioso retorno elite do futebol brasileiro em 2022. O bota tem foco e entre suas preferências despertadas, está o meia Chico Kim, que atuou no Juventude na temporada 2021. A informação é do globoesporte.com, predestinado, Kim marcou o gol que garantiu a permanência do Clube de Caxias do Sul na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, porém, o atleta brasileiro, naturalizado sul-coreano não ficará no Juventude e o Botafogo já procurou representantes do atleta para saber das possibilidades para abrir negociações. A informação é do portal Lance. Chico teve maior destaque na temporada de 2020, quando disputou o Brasileirão pelo Atlético Gu, porém, ao chegar no Juventude, não teve o mesmo rendimento, tanto que foi autor apenas de um gol na equipe gaúcha. Filho de pais sul-coreanos, Chico Kim nasceu no Brasil, foi criado no Paraguai, mas tem a carreira traçada apenas em equipes do Brasil. Além do Juventude e do Atlético Gu, o meia soma passagens por Bragantino, CRB, Ceará e Mirassol. Não há proposta realizada. A sondagem foi feita e Chico passa por avaliação do Departamento de Futebol para que se dê o próximo passo. O glorioso chegou perto de contratar o meio campista Matheus Vargas, porém, o jogador recebeu uma proposta de renovação do Fortaleza, e a negociação sofreu um revés. Como o time do Nordeste acenou com a possibilidade de o atleta disputar a Libertadores em 2022, o jogador se distanciou do Bó. Tchau. Tchau.